Na grande tribulação em Deus vai me livrar Vai não E foi lhe dado a autoridade para fazer guerra contra os santos e os vencerem Todos que ficarem aqui serão mortos Todos que se declararem crentes serão mortos Agora olha para mim E quem não for morto, trovão? Todos, grandes, ricos, pequenos, livres e pobres Os escravos adorarão a besta e a sua imagem Vou falar Tem crente na igreja que não dão glória Mas se ficar vai adorar a besta Acabou glória a Deus agora Tem gente que não abre a boca para dar um glória Eu não estou falando isso aqui para novo convertido não E nem para quem não é crente Estou falando aqui para quem é crente já das antigas Eita glória Não, trovão, mas eu não gosto muito da glória Mas é interessante Quando vê uma novela da Globo, chora Quando vê um filme na Netflix, ri Quando vê um filme, você esboça a reação Quando é um vídeo do TikTok, você dá um sorriso Engraçado Você só tem sentimento lá fora, aqui dentro você não tem Oh glória Oh glória Deus é digno De toda honra, de toda glória e de todo louvor Oh glória É igual aquele camarada lá no Brasil Levanta a mão para dar glória Ele falou aí, só murmurando a igreja Eu vou fazer só algum robô Para ficar toda hora levantando a mão Esses pregadores parecem malucos Toda hora mandando a gente levantar a mão Eu não vou levantar a mão, coisa nenhuma Aí não levantou a mão para dar uma glória Nenhum momento do culto Quando ele chegou fora da igreja Andou uns 30 metros O bandido meteu o revólver nas costas dele E falou, mão para o alto Aí é assim, não levanta a mão para dar glória a Deus Vai ter que levantar a mão para o diabo Mas aqui dentro O povo está abrindo a boca e adorando a Jesus de Nazaré Oh glória Oh glória Provou um senhor, está pregando Um filme de terror Estou pregando Bíblia Sabe por que eu estou pedindo para ele mostrar os versos? Para que tu não ache que a pregação é achismo Olha para mim Sabe quando o juízo de Deus vai descer Quando terminar de morrer o último servo sobre a terra Agora que morrer o último justo Trovão me prova que o juízo vai descer só quando o último justo Fazendo uma analogia de Gênesis 18 Quando Deus está indo Deus dá uma parada assim e fala assim Eu não posso ir Sem falar o que eu vim fazer para o meu amigo Deus volta e fala assim Abraão Eu ia embora Eu não ia te falar nada Fala Eu vou destruir Sodômico morra E os meus anjos vão lá acabar com essa cidade agora Abraão lembrou Sabe quem estava lá? Seu sobrinho Olha a oração de Abraão diante de Deus Posso te fazer uma pergunta? Deus disse Faça Se naquela cidade tiver 50 justos O Senhor vai destruir o justo com o íbio? Deus abre a boca e diz assim Por causa dos 50 justos Eu pouparei a cidade inteira Aí ele falou assim Que não seja muito Mas se tiver um justo Tu vai consumir o justo com o íbio? Ele disse Por causa daquele justo Eu pouparei a cidade inteira Olha para mim Talvez você pergunte assim Por que tanta atrocidade? Por que Deus não volta logo E não desce o juízo sobre a terra? Olha o que o Ramaz fez com as crianças Filho Olha para mim Isso aí é o que chegou Nosso ouvido E aos nossos olhos Já nos assusta? Imagina o que Deus vê todo dia Que a gente não sabe A pergunta é Por que o juízo não desceu ainda? Por uma razão A igreja ainda está na terra Só tem uma coisa Que segura a mão de Deus De não descer sobre essa terra Chama-se a igreja do Senhor Jesus Cristo Mas a hora que a igreja for arrebatada Daí acabou Não há nada mais Que segure a mão de Deus Eita glória Hoje o glória incomoda Hoje o barulho incomoda Mas um dia alguém vai cantar Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer nesse momento Aquele povo foi embora pra Ciel Onde está os crentes dessa igreja? As irmãs do círculo de oração As crianças que cantavam Eu também não vejo mais Os crentes da Nike Foram embora pra Ciel Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer nesse momento Aquele povo foi Onde está aquele povo from here? Como poder持 hairstamente Está aquele povo barulhento Aquele povo acabou Obrigado É outra